A rua Cardos Richbiter, no bairro Boa Vista, tem aproximadamente 800 metros de extensão. Ano passado, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, pavimentou parte da via. O vereador Adriano Pereira conversou com os moradores e lamentou que as obras tenham sido paralisadas. Nós temos percorrido toda a cidade, vários bairros da cidade, e infelizmente temos encontrado essas situações de obras paradas, obras começadas, obras abandonadas, promessas feitas, obras não concluídas, obras pela metade. A exemplo da Carlos Richbiter, que é encontrada nessa situação. Uma parte feita, mas nem a sinalização da rua foi feita na parte que ficou pronta. Outra parte pela metade, como você está vendo aí nas imagens, e outra parte ainda por se fazer. Quer dizer, é uma mistura de lambança que não tem tamanho. O vereador afirmou que o tapete negro ficou pela metade. Essa rua, por sinal, consta aqui nas questões relacionadas à Operação Tapete Negro. Muitas questões a se apurar ainda com relação ao Tapete Negro em Blumenau, e essa rua faz parte da Operação Tapete Negro, da investigação que tem que ser feita com relação a essas obras. E a gente está aqui, juntamente com os moradores e através do nosso mandato, para reivindicar a conclusão dessa obra e a entrega dela para a comunidade. Além da conclusão das obras de pavimentação, os moradores também querem melhorias nos passeios públicos. A gente não está pedindo nada de graça, né? A gente contribui, paga muito bem, a IPTU, a tudo em dia, e está feio o negócio por aqui. Até as calçadas, tá? Eu deixo bem claro. O carro sofre, porque a manutenção é um absurdo que tem aqui, e ainda tem um problema que o pedestre não tem nem como passar nas calçadas. Então a gente teve essa herança de promessas e campanha mais uma vez. Isso é bom para a gente aprender a votar e ficar bem de olho nas propostas para a próxima eleição. O vereador Adriano Pereira questionou a obra, que começou e não terminou, na rua Walter Berner, também no bairro Boa Vista. Essa via ali é de barro, ainda, e é exemplo de outras ruas como a Hermann Bártio, e outras ruas que apenas se colocou a placa do Badesc, e nunca mais se ouviu movimentação nenhuma da obra, que é aquela coisa que eu tenho falado em outras situações, que é a enganação, a enganação da população. Se coloca a placa aqui, placa ali, principalmente em véspera da eleição, para iludir o povo, para enganar o povo, e depois fica o povo aí. A expectativa de ver a obra acontecer, em situações convivendo com a lama, com a poeira, ou em outras com calçamento ruim, danificado, ou em outras situações com as obras paradas, e assim tem sido os tristes levantamentos que a gente tem feito, mas como vereador, nosso papel é estar ao lado da comunidade, cobrando as soluções de todos esses problemas.